Esse tempo todo dia a gente nunca deu um acidente, um acidente natural. A gente deu incêndio, né? Para virar batimento. Ah, não. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, a gente tem a ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deus apoiar minha, tá aí, dona Rita. Opa, mãe! Ai, meu irmão, a mãe. E aí, Ana Rita, o que que tá achando? Bom? E aí, Ana Rita, o que que tá achando? E aí, Ana Rita, o que que tá achando?